Guta Guta Miluke P.S. Bob Di Katiga pra Saida Gai Cigano, caica,こんな exempel Jarrangi o Century Fox Gal O美acigar $ Billy Harley, roll a3 e f hashtags Johnny Chup, 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 chup Bob Dica, Dica, Jimmy Reda-se Cai Cigano, cai camombo Já arranjou, sentou e cox Galvo, mira, cigarretes Billy Halley, rola e pegue-se Gêne, chope, 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 chope Gêne, chope, 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 chope Oh, Gêne, chope, 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 chope Oh, Gêne, chope, 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 chope Gêne, chope, 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 chope Tique, boutique, que tique, tiga, morta Toque, toque, se rock, se rock, rock, me Toque, se rock, se rock, rock, me Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lê, 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 lê Bob Dica, Dica, Jimmy Randassim Cai Cigano, cai camombo Já arranjou Century Fox, Galvimia, Cigarrete, Billy Halley, Roller Fest Chope, 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 chope Bob Dica, Dica, Jimmy Reda, Cigano, Caica, Moneyball Já arranjou Century Fox, Galvimia, Cigarrete, Billy Halley, Roller Fest Chope, 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 chope Oh, Chope, chope, chope Oh, Chope, chope, chope Oh, Chope, chope, chope E ele, e ele, e ele, e ele Oh, Kuta, Miluke, Miluke, Love Me Kuta, Miluke, Miluke, Love Me Taque, taque, sotaque, destaque, taque, xi Taque, sotaque, destaque, destaque, xi Tique, boutique, kitiquitigamou Tique, boutique, kitiquitigamou Toque-se-roque, si-roque-roque-me Toque-se-roque, si-roque-roque-me